Uma briga entre vizinhos quase acaba em morte em Montes Claros ontem à tarde, viu pessoal? De acordo com a Polícia Militar, eles foram acionados para comparecer na rua Olímpio Dias de Abreu, no bairro Vila Luísa, onde dois homens teriam ameaçado três pessoas de 22, 25 e 26 anos de morte usando uma arma de fogo. A motivação, segundo as vítimas, foi porque um dos autores de 50 anos teria atiado fogo em um lote vago e foi uma das vítimas, olha lá, tirar satisfação na discussão, acabou danificando o carro do suspeito. Olha o perigo aí. Revoltado, o homem teria entrado em casa, pegado uma arma de fogo e intimidado as vítimas. Já pouco tempo depois, o filho do suspeito, de 32 anos, correu lá e pegou a arma do pai e atirou quatro vezes na direção das vítimas. Três disparos mascaram, falharam. E o quarto disparo não acertou ninguém, graças a Deus, viu? Após o crime, pai e filho fugiram e ainda não foram encontrados. Meu Deus do céu, vem pra cá aqui, ó. Gente, fica aí o alerta pra que você tenha um pouco de juiz na sua cabeça. Não pode ficar colocando fogo em mato, em vegetação, no lixo, em lote vago. Se você for flagrado, você pode ser preso, você pode ser multado. Se você viu aí alguma atitude dessa, o pessoal coloca no fogo, chame a polícia. Agora, ó o perigo, vai lá tirar satisfações, quase acaba em tragédia, quase acaba em morte isso aí, tá? Ó, e você pode fazer denúncia, tá? Pode fazer denúncia, pode fazer vídeo, manda pro Balanço Geral. Então vamos fazer uma matéria, gente, em forma de denúncia, pra mostrar a cara dessas pessoas que cometem esse tipo de crime aí. Tem pessoas que estão aí, ó, sofreram com coronavírus, estão com a respiração afetada, né? Então, ó, gente, o pulmão é o mais, é o mais prejudicado com essas fumaças, esse fogo aí. Então, você não pode prejudicar as pessoas que estão dentro de casa, reclusas, e não mais com fumaça de fogo, no mato, fogo no lote vago, no lixo. Pelo amor de Deus, gente. Agora, ó, tem imagens aí, tem imagens aí, ó. Você que tá acompanhando a gente aí, não pensa que as pessoas vão ver e vão ficar caladinhas, não. Vai denunciar aí, se for pego, vai pagar multa passiva de uns 5 mil reais, tá?